E aí pessoal, beleza? De boa na lagoa? De boa na lebresa? Então pessoal, hoje no vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre a lista de amigos A função lá, o sistema de adicionar amigos Pra quem não sabia, faz um tempo atrás, não sei se você lembra Comenta no comentário quem lembra aí Que a Inersos falou que no Among Us ia ter lista de amigos Só que até hoje pessoal, esta lista de amigos, ela praticamente não chegou E no vídeo de hoje eu vou estar falando se na próxima atualização é possível ter aí a lista de amigos Então se você quer ficar sabendo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pessoal Se inscreve pra não pegar 30k, falta muito pouco pra gente pegar 30 mil Se inscreve no canal do Fundo Novo, não vai custar nada Não vai cair seu braço, não vai cair sua perna É só clicar no botãozinho vermelho aí em inscrever-se E deixar o like no botão de deixar o like Não vai gastar 5 segundinhos, deixa o like e se inscreve no sininho, beleza? Então bora lá pro vídeo que tá top demais Então primeiramente pessoal, eu fui lá no site da Inersos E eles falaram há muito tempinho atrás Que em breve eles iam colocar a função de a gente poder adicionar os amigos Sim, eles falaram lá que em breve eles iam trazer uma atualização Que a gente ia poder adicionar nossos amigos Então será a Espiga que vai vir nessa atualização agora Que tá vindo pra vir agora no dia 15 de junho Vai ter essa função de a gente adicionar amigos? Possa ser, dá tempo sim pessoal de vir essa função Quem acha também, eu acho que pode vir Porque como vai ser uma atualização grande Vai ser o aniversário da Mangus Eu acho que vai vir sim a lista de adicionar amigos Vai vir sim, eu tenho certeza E eles tem tempo ainda de avisar a gente De informar que vai ter essa opção de adicionar amigos aí Porque praticamente eles só informam o que vai ter 15 jogadores Eles informam que vai ter 15 jogadores Eles informam que vai ter cores novas E mais alguma coisa Então tem tempo ainda eles informar Que eles possam trazer essa lista de amigos Eu acho que eles não esqueceram disso aí Porque ele tá lá no site deles né Eu fui tentar caçar, mas eu não achei Mas eu lembro sim que eles falaram pra gente Que em breve ia ter essa lista de amigos Então possa ser a Espiga que vai vir nessa atualização Eu acho que pode vir sim Essa lista de amigos nessa atualização Possa vir ou possa não vir Ou possa vir em outra atualização Mas no meu caso aqui pessoal Ela pode chegar Porque se essa lista de amigos chegar nessa atualização Vai ser muita boa Vai ser muito boa Vai ser muito bom Vai trazer muitos jogadores de volta E vai deixar o jogo aí mais animado Com amigos no jogo O que que vai mudar com essa lista de amigos A gente vai poder chamar nossos amigos pra partida A gente não vai precisar Não vão precisar mandar o código Pra aquele amigo entrar E a gente sim vai poder chamar ele Convidar ele pra sala E até copiar o link da sala E mandar pro amigo no whatsapp Então vai ser uma coisa muito boa Vai ajudar muito aí no desenvolvimento Desenvolvimento do jogo Vai ser muito top Comenta aí quem acha que ia ser top Comenta nos comentários Eu acho que vai ser top E eu também Eu acho que Nossa Eu acho que vocês tinham esquecido Essa lista de amigos Que tinha gente me perguntando no whatsapp Pessoal Tinha muita gente me perguntando Espiga vai ter lista de amigos na próxima atualização Vai ter lista de amigos Vai dar pra ser amigos na próxima atualização Então está aqui Possa ser que tenha Possa ser que não tenha Porque ele ainda não revelou Mas como eu falei Tem tempo de eles fazer Dá tempo Até o dia 15 de junho Dá muito tempo A gente ainda está no dia 8 de março Então tem muito tempo aí Pra eles trabalhar E colocar a lista de amigos Então eu acho que sim Possa ser que venha Lista de amigos Na próxima atualização Que está chegando agora aí Então comenta nos comentários Quem também acha que vai vir Eu acho que vai vir sim Eles vão avisar a gente Se vir Se não avisar Não vai vir Mas vai vir em alguma atualização Futuras atualizações Como existe Possa ser que venha Essa lista de amigos Então o vídeo foi esse Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Beleza Como eu falei Seu braço não vai cair Se inscreve Deixa o like Entra no meu Discord Pra gente estar jogando E conversando Entra no meu grupo do WhatsApp Que eu vou estar deixando aí Na descrição Beleza Então é isso Deixa o like Tchau sininho Falou fi E fui